E começa mais um A Casa é Sua para falarmos sobre qualificação, gente. Pois é, porque aqui em Três Lagoas nós temos a Multiensino com mais de 1.500 cursos. E para você que quer atribuir mais conhecimento, saber mais sobre a Multiensino, o Fernando Pedroso está aqui comigo hoje, ele é gestor do polo aqui de Três Lagoas da Multiensino. E ele vai estar aqui para falar mais um pouquinho dessa novidade que chega em Três Lagoas. Fernando, seja bem-vindo ao TVC, também A Casa é Sua. Muito obrigado, obrigado pelo convite, muito boa tarde, né? Boa tarde já para todo mundo, para quem está assistindo, é um prazer estar aqui. Fernando, e fala um pouquinho para a gente da Multiensino, chegou a Três Lagoas há quanto tempo? Por que você escolheu Três Lagoas? A Multiensino, ela surgiu em Votuporanga e desde o final da década passada, ela começou, teve uma plataforma de ensino, onde abriu as possibilidades para as pessoas, e para as pessoas terem acesso aos cursos. E a gente chegou aqui em Três Lagoas recentemente, na verdade no aniversário da cidade de 108 anos. Olha, gente, presente de Três Lagoas. E a Multiensino, ela está em 22 estados do Brasil, tem mais de 130 escolas EAD, presencial e semipresencial. Em Três Lagoas, nós estamos lançando exclusivamente, por enquanto, EAD, exclusivamente. Mas para o final do ano, a gente vai entrar também com presencial e semipresencial, mas no momento só EAD. Que bacana, que bacana. No Mato Grosso do Sul, tem em Três Lagoas e qual mais cidade? Tem em Campo Grande, tem em Dourados, tem em São Gabriel do Oeste e Lopes de Laguna. Acho que é esse o nome da cidade, eu ainda não tenho certeza. Mas é muito importante lembrar que qualquer cidade de Mato Grosso do Sul que não tenha uma escola a Multicino, eu ou o nosso polo de Três Lagoas pode atender. Então eu só não posso atender nas cidades onde tem já uma escola estabelecida da Multicino. Mas qualquer outro local de Mato Grosso do Sul, onde a gente atinge, a gente pode atender. Que bacana. Então se tiver pessoal aí de Água Clara assistindo a gente, vocês podem atender aqui em Três Lagoas do mesmo plano. Sim, podemos. Podemos sim, tá? Olha só, gente. Oportunidade, viu? Aqui não falta. Tenho várias perguntas para te fazer. Estou muito feliz que vocês chegaram em Três Lagoas. Era justamente o que eu e o Israel Espíndola estávamos falando agora há pouco, sobre o mercado de qualificação. Aqui em Três Lagoas nós podemos contar com alguns, né? Mas falta mão de obra qualificada. E sempre quando chega uma empresa assim, a gente fica muito feliz, né? Que pode aí ajudar, auxiliar, trazer conhecimento para o mercado de trabalho. Legal. Olha só, Fernando. Quais os cursos mais procurados aqui em Três Lagoas? Três Lagoas, nós estamos principalmente com cursos profissionalizantes. Sim. Qual é a vantagem do curso profissionalizante? Hoje existe uma necessidade, uma urgência das pessoas se qualificarem. E perto de um curso de técnico, um curso de graduação, ele é um curso rápido. Então ele tem uma característica de ser mais rápido, trazer resultados e conhecimento, né? No curto prazo e as pessoas também incrementam seus currículos. Então os cursos profissionalizantes são os mais procurados. E que cursos que a gente tem? A gente tem uma infinidade de cursos. A gente tem na área de administrativa, RH, financeiro, contabilidade, produção, beleza e cosmética. Enfim, uma série de cursos, também preparatórios para o Enem, por exemplo, reforço escolar. Então a gente tem uma série de cursos que quem acessar a nossa plataforma vai ter uma infinidade de cursos aí de possibilidades para encontrar um curso que o ajude. Que bacana. E que goste também, né? As pessoas hoje estão buscando se qualificar, mas trabalhar com o que gosta também, igual esse de beleza que você estava falando, é muito bacana. Sim. Aqui em Três Lagos, não sei se você... Você já está há quanto tempo aqui? Um ano? Um ano, um ano. Um ano em Três Lagos, acho que você já viu que aqui é com a mulherada agora. Sim, sim, sim. Tem bastante. E os homens também. Também, também, também. Olha só, além dos cursos técnicos, a Multie Ensino também conta com o EJA, é isso mesmo? Perfeito. A gente tem duas plataformas, vou deixar aqui depois a plataforma de cursos profissionalizantes, mas vou deixar o telefone para o WhatsApp, onde a gente tem uma outra plataforma que eu tenho o EJA, cursos técnicos, cursos pós-graduação também, tudo EAD. Então, quem acessar a minha plataforma, só todos os cursos que enxergar, é EAD. Os presenciais, eles não aparecem no meu site. Mas a gente tem o EJA e o EJA tem uma particularidade muito interessante, que a gente tem vários cursos, né? Eu tenho só para o fundamental, eu tenho só para o médio, eu tenho fundamental mais médio, um combo que ainda ganha um curso de auxiliar administrativo. Olha, gente. E eu tenho por séries também, então eu já fiz o primeiro do médio, então eu só faço o segundo e terceiro. Fiz o primeiro e o segundo, faço só o terceiro, enfim, então tem uma infinidade de combos para falar sobre EJA. Que bacana, e é um diferencial e tanto isso aí, hein? Isso, e tem sido o principal, né, ou o segundo principal curso, então a gente tem uma procura muito grande por EJA aqui na cidade. Tá vendo, gente, cursos profissionalizantes, cursos técnicos e EJA, você que ainda não terminou aí, né, o ensino fundamental. Fundamental também? Fundamental também. Tá vendo, ó, pode correr até lá, pode falar com o Fernando e toda a equipe. Eu tô falando em correr até lá, mas antes disso, o pessoal que vai até lá vai saber, vai se inscrever em algum curso, tem um presentinho, uma promoção, como é que tá? A gente fez uma promoção no mês de aniversário da cidade, que terminou, né, na semana passada, a gente tava com 50% nos cursos profissionalizantes. EJA, a gente tava com 5% técnico também, tá? Agora, como a gente tá aqui, então quem estiver assistindo A Casa É Sua, a gente vai ampliar durante o mês de julho essa promoção, se entrar em contato pelo WhatsApp e dizer, olha, eu vi a Multensino, A Casa É Sua, a gente vai dar 50% de desconto nos profissionalizantes, 5% no EJA, 5% nos técnicos, tudo em AD durante o mês de julho. Olha aí, gente, então você que tá aí sintonizado na Cultura FM 106,5, porque aqui, Fernando, nós estamos na rádio e também na TV. Então você que tá aí na rádio, né, na TV 13.1 e também nas nossas redes sociais, procure o Fernando na Multensino. Já aproveita pra anotar, passa o telefone pro pessoal. O telefone com WhatsApp é 9-3505-0088, vou até repetir, né, 9-3505-0088. Bom, rede social? Rede social, a gente tá no Instagram com arroba Multensino 3, aí é o numeral, Três Lagoas, e a gente também tem o nosso site, a plataforma, que ele não tem o 50% automático, você precisa pedir no WhatsApp, mas se você já quiser pesquisar os cursos, é multensinoead.com barra Três Lagoas MS, tá? E aí você já pode consultar os cursos, etc, e aí pelo WhatsApp eu libero o preço promocional, o percentual promocional nesse investimento, porque conhecimento e educação é investimento. É investimento, é isso mesmo, Fernando. Endereço, vocês têm um polo aqui pra que as pessoas possam ir lá tirar dúvidas? Não, o polo, eu tenho atendido em alguns lugares, né, a gente tem atendido em alguns lugares, eu marco com as pessoas, mas o polo, a gente tá trabalhando pra setembro, outubro inaugurar. Bacana. Hoje eu estou exclusivamente EAD e atendo com rapidez pelo WhatsApp, fique tranquilo, fez uma pergunta e a gente responde bem rápido. Perfeito, então só repete pro pessoal o telefone, que é por onde eles vão entrar em contato aí com você, tirar as dúvidas, só repete pra eles ficarem cientes. Então vamos lá, 9-3505-0088. Fernando, muito obrigada pela sua presença aqui, seja bem-vindo a Três Lagoas. Muito obrigado. Sucesso pra vocês e sucesso também pros novos alunos que vocês vão ter aqui. Ok, mais uma vez eu agradeço, sucesso pra vocês também, muito obrigado, Zé. Nós que agradecemos. Eu vou ali tomar uma água rapidinho e volto já já com o Israel Spindler.